o maior imposto do mundo 92 por cento de imposto sim amigos do canal ações e moedas essa é a notícia bombástica de ontem para hoje fazendo muita volatilidade no mercado financeiro e claro vamos aqui observando quem estará pagando essa conta será que são aí os milionários que fazem as suas compras aí abaixo de 50 dólares ou será que são eu você todos os amigos aí que buscam das melhores maneiras estarem driblando todas essas possibilidades de pagar mais imposto e agora já temos aí mais esse imposto cavalar que surgiu aqui no mercado para que a gente possa estar trocando boas ideias também então se você é novo por aqui no canal ações e moedas aproveite já se inscreva junto ao canal clique principalmente no sino para receber rapidamente próximo vídeo e claro também já deixou like motivando o canal esse vídeo é bem interessante você pode já estar fazendo a sua busca também como eu fiz aqui ó já mostrando para vocês de onde vem a fonte para que você pode estar fazendo também com outras e outras pesquisas mais maior imposto do mundo 92 por cento que são as manchetes estão acontecendo aí pelo mundo e você vê aqui logo abaixo novas regras podem taxar compras e noventa e dois por cento então estamos aqui ganhando a um ciaizinhos a mais para buscar ou abraçar o Mickey aí mas aí quando queremos fazer nossas compras estamos aí com o risco de pagar noventa e dois por cento será que agora a viabilidade se é vigorar mesmo logo mais todo esse imposto seremos os maiores então aqui o número um na parte de imposto junto a esse movimento de importação já escolhendo aqui várias informações Tecmundo falou aqui então ó novas regras podem taxar compras internacionais em noventa e dois por cento maior imposto do mundo diz ali express aqui também já vem maior imposto do mundo 92 por cento em compras internacionais Android tem fusão contra ladrão e aqui embaixo também outra informação a seu gosto informações é importações terão maior taxa do mundo de 92 por cento com mudança na tributação então aqui você tem boas informações pegando uma aqui para que a gente possa estar lendo salientando trocando boas ideias eu e você você eu aqui do que você acha aproveite coloca nos comentários se você está aí como eu também observando quem vai pagar esta conta amigos então aqui ó observando essa informação alguns pontos já li a matéria previamente para passar para você aqui uns pontos bem interessantes que ali express então cita que em fevereiro e março desse ano o programa recompensa conforme arrecadou 243 por cento a mais do que o ano de dois mil e três então criado em agosto a iniciativa da receita federal visa intensificar a fiscalização e garantir a tributação de bens internacionais que chegam ao país então teve uma alta aí ó de duzentos e quarenta três por cento na parte aqui das tributações então arremessa conforme isenta né de imposto de importação na casa aqui de 50 dólares feito por pessoas físicas no Brasil enviados por pessoas jurídicas no exterior no caso as empresas né agora já passa por todo esse movimento aqui nacional para a sua tributação para isso as empresas então precisam se cadastrar na receita em uma espécie de plano de conformidade que regularizou essas transações né então como já foi dado esse pontapé inicial vindo aqui várias matérias já é falando a respeito deste movimento aqui que está já há um bom tempo já o governo né tentando buscar mais receita para sanar aí todas as contas e aí fica toda essa preocupação agora vindo para acima é como fala vocês de quem compra a 50 dólar 50 dólares hoje vai dar vamos pegar aqui o dólar hoje para que você possa estar com a gente aqui vendo toda essa movimentação aqui no caso dólar americano 5 reais e 13 centavos colocamos aqui ó 50 dólares dá 256 reais um produto gringo vamos dizer assim que você compra que você acha que é interessante aqui está com preço um pouco mais é convidativo com a concorrência e aí você vê que ele pode ser taxado então em 92 por cento se pegarmos aqui para você também a nossa calculadora um vídeo bem completo para que você possa estar trabalhando eu sou mais de 7 observando sim as melhores possibilidades se você pagou do produto então 50 dólares 256 reais e 50 centavos que eu faço várias compras buscando alguns produtos interessantes nessa faixa de preço compra aí a cada dois três meses né agora então vez aqui ó 90 por cento né que foi o proposto ali a referente a esse produto é um produto que custa só o imposto dele 230 reais então é bem interessante que você possa estar atento a toda essa movimentação onde você então é o produto que poderia estar sendo isento 256 mais 230 reais agora você estará pagando se vigorar essa parte dos juros e nessa taxação se não tiver uma medida que pode diminuir um pouco essa taxa que anteriormente era 60 por cento mais acima de 50 dólares né se não me engano é se alguém tiver alguma avaliação pode já colocar nos comentários com eu falo para vocês para que todos os amigos possam estar sempre bem informados então quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos então já coloca nos comentários se você está vendo com bons olhos essa sinalização de novos aumentos de produtos tributados né de impostos para nós no médio e longo prazo aí também já estamos pagando vendo toda essa movimentação em busca de mais arrecadação de impostos se você é como eu que está aí sempre dando valor para o seu dinheiro observando do médio e longo prazo buscando potencializar também junto aqui a nossa bolsa de valores brasileira colocamos o nosso dinheiro em risco para que a gente possa ter e buscar uma melhor qualidade de vida você é observando essa informação noventa e dois por cento para atribuição de um produtinho de cinquenta dólares como é que você recebe essa informação coloca nos comentários para que a gente possa estar aí trabalhando o nosso mais de sete como falo para vocês observando tudo que é interessante para que a gente possa ter sim mais clareza é nos nossos investimentos e como também estamos aí depois é fazendo as nossas compras também observando se é vantajoso ou não para que não percamos ganhamos de um lado e podemos aí estar perdendo de outro por isso é o que importa que eu falo para vocês para que a gente possa ter melhores fundamentos para trazer para a nossa vida no dia a dia no cotadiano né para que você possa estar aí sempre de olho bem aberto em toda a movimentação do mercado financeiro que isso também você pode esperar que logo mais estará refletindo também junto a parte do mercado financeiro logo mais eles vão estar refletindo junto às empresas nacionais também que vem no momento uma movimentação interessante viabilizando as compras internas é mas você pode também estar de olho que isso está lá refletindo como falo vocês no médio e longo prazo é mais nós estamos aí já buscando o segundo trimestre de dois mil e vinte e quatro isso daí estará refletindo fazendo preço com certeza no final do ano de dois mil e vinte e quatro como falo vocês temos que ficar de olho em toda a movimentação do mercado financeiro para que não sejamos perco por toda essa volatilidade obrigado amigos pela parte de vocês até mais